Escute essa canção Aumente o seu volume, que o ciúme Não tem remédio, não tem remédio Não tem remédio, Lili Valeão E agora sim, aqui pra nós Pelo teu nome não me chamas Você é quem conhece mais Aposto o homem que te ama Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu me gritar na sua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na sua onda Valeu gente, obrigado Na tua praia Obrigado gente Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Escute essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume, que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente o seu volume, que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim, aqui pra nós Pelo teu nome não me chamas Você é quem conhece mais A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu me deitar na sua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Diga! Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu Que é nesse vai e vem Nesse Que a gente Que a gente Vamos junto Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu me deitar na sua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Escute essa canção Que a gente se atrapalha 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 Olha a polícia aí, junto de você aí, olha a polícia aí, eu quero ver Eu só vou fazer se você fizer também Quero ver você dançar, quero ver você suar, quero ver você me amar, me amar, me amar Eu quero ver, ô Mônica, quero ver você dançar, quero ver você me amar Vem pra cá, 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 pra cá, pra cá Marca a cara da folia Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá É nesse balu que se rola, é nesse balu que se rola Atenção, precisamos de uma patrulha daquelas bem enfesadas aqui do nosso lado Isso, tem uma galera aqui meio... Né? Assim agitada demais Isso, vem uma patrulha ali daquelas bem boa pra vocês É nesse balu que se embola, é nesse balu que se rola, é nesse balu que se embola Bala não, pode permanecer aí, porque o cara aí, pode ficar por aí mesmo Que os caras tão aí de juntinho e você mesmo, vai Obrigado ao pessoal do A Polícia Estranha e só, nem pude ver O céu é maior Nem pude, nem pude ver Onde possa ser imortal, mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir nosso lugar Solidão Se eu disser, não pude ver Se eu disser, não pude ver O céu é maior Tentei dizer, não pude ver Tão longe de chegar Tentei dizer, não pude ver Chegou, não pude ver Chegou, não pude ver Meu coração, é século lá Sonhei, diz água dentro de mim Amanhã, devagar, me diz Só, não pude ver Se eu disser, não pude ver Não pude ver Não pude ver Se eu disser, não pude ver Se eu disser, não pude ver Deixa pra mim, pois Não foi sempre assim Tentei dizer, não pude ver Do nosso jeito Do nosso jeito Do nosso jeito Acho que não está dando certo A gente está se cobrando demais Está querendo perfeição Nenhum amor é perfeito Temos os nossos defeitos Deixa os detalhes de lado E escute a voz do coração Amar é o nosso desafio Deixa de lado Nossas diferenças Solidão não compensa Romãs são todos iguais Se briga e depois se quer mais Não pode ser tão complicado Se entregar a uma paixão Chorei demais Chorei demais Amor Chorei demais Chorei demais Chorei demais Amor Chorei demais Amor Ao pensar em te perder Vamos viver do nosso jeito Acho que não está dando certo A gente está se cobrando A gente está se cobrando demais A gente está se cobrando demais A gente está querendo perfeição Nenhum amor é perfeição Nenhum amor é perfeito Temos os nossos defeitos Deixa os detalhes de lado E escute a voz do coração Amar é o nosso desafio Deixa de lado Nossas diferenças Solidão não compensa Romãs são todos iguais Se briga e depois se quer mais Não pode ser tão complicado Se entregar a uma paixão Chorei demais Chorei demais Amor Chorei demais Chorei demais Chorei demais Amor Chorei demais Amor Ao pensar em te perder Eu te amo Não tem jeito Deixa os detalhes de lado Assim fica tudo perfeito Eu te amo Não tem jeito Deixa os detalhes de lado Vamos viver com o nosso jeito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Tá legal, Nana? Vamos embora? Pererê, pererê, barabadá Pererê, pererê, barabauê, barabadá Samba sem bandeira, o céu vai sem leão Pavela sem beijo, batapa sem camarão Chiclete com banana Samba sem bandeira, o céu vai sem leão Pavela sem beijo, batapa sem camarão Rio de Janeiro, sem Copacabana Dancei de graça, come feijão sem farinha Chicleteiro da ilha Samba sem camaleão Banana sem chiclete, não tem gosto não Lá em São Paulo, à noite tem que ter garoa João, a gente tem que ouvir sambona Se é festa tem que ter Tem que ter, tem que ter Oi, tem que ter, tem que ter Vamos embora Pererê, pererê, barabadá Samba sem bandeira, o céu vai sem leão Dancei de graça, come feijão sem farinha Pra trazer logo, tem que ter a camisinha Chicas sem milho, sem você, camaleão Banana sem chiclete, não tem gosto não Lá em São Paulo, à noite tem que ter garoa Mas o gaúcho de cima não vai numa boa Em São João, a gente tem que ouvir sambona Se é festa tem que ter Chiclete com banana Tem que ter, tem que ter Oi, tem que ter, tem que ter Joga a mão pra cima, vem Pererê, pererê, barabadá Pererê, pererê, barabadá Samba sem bandeira, o céu vai sem leão Vá, tá, passei, camarão Rio de Janeiro, sem copa, cabana Se é festa tem que ter, chiclete com banana Dancei de graça, come feijão sem farinha Pra fazer logo, tem que ter a camisinha Chicas sem milho, sem você, camaleão Banana sem chiclete, não tem gosto não Lá em São Paulo, à noite tem que ter garoa Mas o gaúcho de cima não vai numa boa Se é São João, a gente tem que ouvir sambona Se é festa tem que ter Oi, tem que ter, tem que ter Oi, tem que ter, tem que ter Joga a mão e vem Pererê, pererê, barabadá Pererê, pererê, barabadá Samba sem bandeira, o céu vai sem leão Pererê, pererê, barabadá, sem camarão Rio de Janeiro, sem copa, cabana Se é festa tem que ter Dancei de graça, come feijão sem farinha Pra fazer logo, tem que ter a camisinha Chicas sem milho, sem você, camaleão Banana sem chiclete, não tem gosto não Lá em São Paulo, à noite tem que ter garoa O gaúcho de cima vai numa boa Se é São João, a gente tem que ouvir sambona Chiclete, que diga, diga Tem que ter, tem que ter Oi, tem que ter, tem que ter Oi, tem que ter, tem que ter Oi, tem que ter, tem que ter Vamos embora Swingy band Marota, eu não minto pra você É o tempo que é curto pra te ver Na segunda o carro quebra Terça-feira estou se grana Ou a missa na quarta e quinta Quando a capa fica tarde pra te ver Sexta-feira estou de cama Sabadeiro e telefono O domingo é meu descanso Mas prometo que um dia vou te ver Vou te ver Eu vou lá pra te ver Pode me esperar Vou te ver, vou te ver Pode me esperar Eu vou lá pra te ver Pode me esperar Como é que pode? Oi, oi, oi Como é que pode? Oi, oi, oi Como é que pode? Sexta-feira estou de cama Sabadeiro e telefono O domingo é meu descanso Mas prometo que um dia vou te ver Eu sei que é difícil acreditar Tem gente que só quer me complicar Mas se for preciso juro Que na quarta o carro quebra Terça-feira eu vou à missa E que só namoro com você Vou te ver, vou te ver Pode acreditar Eu vou lá pra te ver Pode me esperar Vou te ver, vou te ver Pode acreditar Sexta-feira estou de cama Sabadeiro e telefono O domingo é meu descanso Mas prometo que um dia vou te ver O domingo é meu descanso O domingo é meu descanso O domingo é meu descanso Pissama na moça de noite e de dia Não sabia o que fazer Mas quando na praia a gata ele via Não parava de tremer Bebeu o que foi de um que tinha direito Pra acabar com a timidez Mas sem a cachaça danada deu jeito Mané tá pirando de uma vez Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané E agarra ela, estiga daqui e pega no pé Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané E agarra ela, estiga daqui e pega no pé Mané perguntou pro seu pai de santo Como agarrar essa mulher Não existe um feitiço, uma força pra tanto Só tá na coragem e fé Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané Todo mundo fala Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané E agarra ela, estiga daqui e pega no pé Todo mundo fala, vai lá, vai lá mané E agarra ela, estiga daqui e pega no pé Ai amor, aonde está você? Ai amor, vem me dizer Ai amor, aonde está você? Ai amor, vem me dizer E aí 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 Pai E aí E aí E aí E aí E aí Pararararará 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 Amor Que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Segundo é você quem faz virar Meu mundo Bota fogo na minha vida Pra que ser meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma andorinha só Boa 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 Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amassos Vem voando pra viver Boa 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 Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo Eu não vivo sem você Eu não vivo Pararararará Amor Que saudade Que saudade Que saudade Os segredos Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Pequena Quero tanto Quero tanto Que eu não vivo sem você O segundo O segundo É você quem faz virar Bota fogo Bota fogo Pra aquecer Já não temos Não me diga Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Pra ficar tudo perfeito Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma andorinha só Uma andorinha só Uma andorinha só Uma andorinha só Boa 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 Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Boa 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 Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Tá legal vem Vem venha Pá 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 E Pá Parker E Chik Pá Pá A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LEVEI O MEU SAMPA PARA MÃE DE SANTO REZAR OUTRO MAL OLHADO EU CARREGO O MEU LEVEI O MEU SAMPA PARA MÃE DE SANTO REZAR OUTRO MAL OLHADO ACREDITO ACREDITO SER O MAIS VALENTE NESSA LUTA DO ROCHELO COM O MAR E COM O MAR É HOJE O DIA DE QUE MARABILHOSA DA... E A TRISTESA... NEM PODE PENSAR ENCHER DE GÁ ESPELHO MEU DE GÁ ESPELHO MEU SE HÁ NA VENIDA O QUE NÃO FELIZ DE GÁ ESPELHO MEU SE HÁ NA VENIDA O QUE NÃO FELIZ DE GÁ ESPELHO MEU SE HÁ NA VENIDA O QUE NÃO FELIZ DE GÁ ESPELHO MEU SE HÁ NA VENIDA ALGUÉM MAIS FELIZ QUE EU TENÍTURA TENÍTURA VÍSTA SUA SAIA MENRODADA COM A BLUSA DECOTADA QUE LÁ VEM A BATUCADA LEVANTA Eu quero fazer muitas ruadas Se é noite em luar Anda, bota lenha na fogueira Hoje eu vou te No ar Rua Pálculos Queixar Eu só quero dizer Deixe meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Deixe meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia Mas eu sabia Amor pra me buscar Pra quê? Amor pra me buscar Vista sua saiba Amor pra me buscar Deixe meu amor te penetrar Queixa Joga a mão pra cima Cadê você? Deixe meu amor te penetrar Deixe meu amor te penetrar Foi um maravilhoso Amor pra me buscar Amor pra me buscar Amor pra me buscar Deixe meu amor te penetrar Deixe meu amor te penetrar Me buscar, segura no swing, vambora, 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 mas eu é... O tempo passa o tempo, o seu cabelo alinhado, acostumado com o mesmo lado Acho que o passar do seu sapato, estou na-na-na, tá danado E o santo dela desceu, a chuca canta lavadeou, entre nela, mas eu, vambora, vambora Vambora, mas eu, vambora, 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 vambora Eu deixarei a areia coberta de você, o seu cabelo enrola Leva um cacho de bebê, só se que o salve é do seu sapato Mas se que o espaço é do seu Vambora lá Vambora lá Eu deixarei a areia coberta de você O seu cabelo enrolado Leva um cacho de bebê, só se que o salve é do seu Mas se que o espaço é do seu Diga, diga Vambora, vambora, vambora Vambora lá Vambora lá Vambora lá Vambora mais O nosso abasso que vi você dialogar com a lape de hogar A linha vermelha me liberei Pra alojar A minha vida é nadá Não há tampa, não vou sem você, não sou sem você, Maurina Não parei pra pé de Paiacan, se você quiser, obrigado A minha vida é ilha, a minha vida é dadá A minha vida é minha, é minha, é minha, é minha A minha vida é ilha A minha vida é ilha, é minha, é minha, é minha Foi nessa passe que vi você me alocar com a labediota Na linha vermelha me liberei pra alojar com a labediota Na matamba não vou sem você, não sou sem você, Maurina Não parei pra pé de Paiacan, se você quiser A minha vida é ilha, a minha vida é dadá A minha vida é minha, é minha, é minha A minha vida é ilha, a minha vida é ilha Chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, quero chiclete, quero chiclete, quero chiclete Pra ficar amarradão Aqui pra cuidar do seu juízo Pra colar nossa paixão De preto e sem banana é prejuízo Alô galera, levanta a mão! Não é lambada nu, é Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é Comércio com banana Lambada nu, é Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é Diga, 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 diga Xiii 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 тер Pô, meu vei Xiii, maravilha, vou lhe ver Ê B do Oh, yeah, 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 yeah! A festa tá demais! Boa voz! Boa voz! Para-ra-ra-ra-ra-ra! Para-ra-ra-ra-ra-ra-ra… Eê! Para-ra-ra-ra-ra-ra-ra! CB Jornal Aquele Abras. Amor, que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena, quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Segundo, é você quem faz virar Meu mundo, bota fogo, véia Bota fogo, JCFM, maravilha Pra crescer, meu Já não temos mais saída Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma andorinha só Boa, boa Boa, boa Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amassos Obrigado Vem voando Boa, boa Boa, boa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem Tá legal? Levanta o braço Balança, canta Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tá legal? Vem, vem Amor Saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena, quero tanto te dizer Pequena, quero tanto Que eu não vivo sem você Segundo, é você quem faz virar Meu mundo Bota fogo, vem Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Pra ficar Tem que ver essa paixão Uma anduinha só Não Boa, boa Boa, boa Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Boa, boa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Tá legal? Dá uma banana Já não há tão Vem Tá Eu 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 Diga que valeu! Um beijo em você Eu quero dar Saudade Presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito todo apaixonado Você É pena que esse amor Não vai poder Não vai poder Joga a mão, tira o pé, tira o pé Joga a mão, tira o pé Então diga O nosso amor Foi lindo Então diga Que pena Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Minha flor Minha flor bonita Minha flor bonita Minha flor bonita Com um beijo em você Eu quero dar saudade Eu ando louco, alucinado E apaixonado Por você É pena É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Valeu galera Joga essa mão pra cima Nada, nada, nada Já bota Um beijo Então diga Foi lindo Ficou pra trás Então diga Que pena Ficou pra trás Segura no swing Vendo rolar o suor No rosto brasileiro Vou dizer no coração Sou da América Latina E não sou um estrangeiro Pra cantar essa canção Vendo rolar o suor No rosto brasileiro Vou dizer no coração Sebastião Venha cá meu rei Sou da América Latina E não sou um estrangeiro E com vocês Sebastião Verde e amarelo Sei o que quero Sou brasileiro Ainda levando a pé Para o coração Chiquete É chiclete meu irmão Na veia e no coração Eu sou chiclete Chiclete eu sou Chiclete no meu coração E no amor Yeah Pé brasileiro Sei o que quero Tenho a minha nação Sou brasileiro E na veia e no amor Ainda levando a pé Para o coração E cara, Brasil, não te deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo herdeiro E botar pro nosso Brasil, Brasil, brasileiro Se liga, Brasil 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 É nenhuma, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma É nenhuma, meu rei Meu rei, meu rei, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma Tá pensando que o baiano é o que? Tá pensando que eu não trabalho Em sofá na Bahia pra ver Vou na casa do baiano pra saber Que o baiano é massa O baiano é fera O baiano trabalha e batalha Espaço aberto na folia É de uma, meu Deus Menina, eu sou a mosca que pousou na sua sopa Mas eu sou a mosca que pousou na sua sopa Eu sou a mosca que pousou na sua sopa É de uma, meu Deus É de uma, é de uma, é de uma É de uma, meu Deus É de uma, é de uma, é de uma É de uma, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É de uma, é de uma, é de uma Se alguém te disser que o baiano É de um sujeito Vamos curar nos envolvimento É de uma, é de uma Se alguém te disser que o baiano É de um sujeito Uma lenga Não acredite nessa lenga Lenga Tem alguém querendo te enganar É de uma, meu Deus É de uma, é de uma 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 Sim, senhor É o Nana Banana Inteiro, 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 inteiro Sim, cariol Sim, cariol Sim, cariol A lua nova é uma nova menina O amor é puro mel Germinando em cotas azuis Cintilando a íris do céu Cantando o nome Semeando o novo fruto Que alimente uma nova visão Que ilumine cada coração Lua, ensina um canto novo Que tem brigado Lua, espalha energia Dos raios da alegria Que não te ouvi cantar Que, que, oh No fogo desse amor Que, oh Que, oh No fogo desse amor Que, oh Que, oh No fogo desse amor O maluquete O maluquete De quem você é, tiete? Eu sou do tiete do chiclete Eu sou do tiete do chiclete O maluquete De quem você é, tiete? Eu sou do tiete do chiclete O maluquete De quem você é, tiete? Eu sou Semente de cores finas Que aceitem novas reconações E o vento sol da país O que rodou o céu E o coração Tem balançante na zona de baião Ficou de véu, doce canção Animando o carro a céu No lugar do meu, tá legal, velho Deixa que o fogo se vim na escuridão O amor Deixa que o fogo se vim na escuridão O amor Deixa que o fogo se vim na escuridão Cadê você? Deixa que o fogo se vim na escuridão Oh, yeah Que o fogo se vim na escuridão E o vento sol da gente Quero quebrado É e o vento sol da gente O que a gente clevera E aí Eu o tempo labo Não vai ser Eu o tempo labo E aí Esse novo mago É sano Eu sei lá 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 Música 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 Demorou, mas chegou a hora Estava pronto pra te encontrar Toda linda, maravilhosa Mas que dengosa me provoca Demorou, mas chegou a hora Estava pronto pra te encontrar Toda linda, maravilhosa Mas que dengosa me provoca Pele linda de porcelana Obra de arte do caribé Bagodeira na quebradeira Cintura louca que dá no pé Selvagem da marioa Me ganha Selvagem da chora tua Arranha Selvagem da marioa Me ganha Selvagem da chora tua Arranha Demorou, mas chegou a hora Estava pronto pra te encontrar Toda linda, maravilhosa Mas que dengosa me provoca Demorou, mas chegou a hora Estava pronto pra te encontrar Estava pronto pra te encontrar Toda linda, maravilhosa Mas que dengosa me provoca Pele linda de porcelana Obra de arte do caribé Bagodeira na quebradeira Cintura louca que dá no pé Selvagem da marioa Rebabeira Deu, 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 deu Selvagem da chora tua Arranha Selvagem da marioa Deu, 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 deu Selvagem da chora tua Arranha Pele linda de porcelana Obra de arte do caribé Bagodeira na quebradeira Cintura louca que dá no pé Selvagem da marioa Urbamara Tchê, 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 tchê Selvagem da chora tua Selvagem da marioa Rabababa Selvagem da marioa Selvagem da chora tua Arranha Arranha Tchê, tchê Tchê, 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 tchê Vou te ver Vou te ver Pode acreditar Eu vou lá Pode me esperar Como é que pode Como é que pode Como é que pode Sexta-feira estou de cama Sabadeira Telefono O domingo é no descanso Mas como é que pode Eu sei que é difícil acreditar Oh, yeah Oh, tem gente Que só quer me complicar Mas se for preciso, juro Que na carta o carro quebra Desta-feira eu vou à misa E que só namoro com você Vou te ver Vou te ver Obrigado Eu vou lá Pra te ver Aí tá bom, hein, meu pai Vou te ver Vou te ver Pode acreditar Eu vou lá Pra te ver Pode me esperar Como é que pode Como é que pode Como é que pode Sexta-feira estou de cama Sabadeira em telefono O domingo é no descanso Eu sei que é difícil acreditar Oh, yeah Oh, tem gente Que só quer me complicar Mas se for preciso, juro Que na carta o carro quebra Desta-feira eu vou à misa E que só namoro com você Desta-feira estou de cama Sabadeira em telefono O domingo é no descanso Eu vou te ver Eu vou lá Eu vou lá O domingo é no descanso Mas prometo um dia Vou te ver Eu 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 vou te ver Obrigado, gente Obrigado, gente Uma noite muito agradável Amanhã Eu vou te ver 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 Eu vou te ver